Na fenda da sunga, piranha não cola, sai só vaga bunda Sua pente gostosa, raso e rofo de sunga Linguado na água, linguada na bunda Filha da puta, essa é a fenda da sunga Piranha não cola, sai só vaga bunda Sua pente gostosa, raso e rofo de sunga Linguado na água, linguada na bunda Filha da puta, essa é a fenda da sunga Na vida do biquíni, nessa beat, falo uau Bebi água do mar, logo tempo especial Agora desmaiei, fui pro mundo anormal Os peixes são gay, eles gostam de anal Que bob, o bob tromba, o mecânico sara Tem a pica de seu foda É os peixes que não gostam do cheiro de bacalhau Daqui a boca, troca a troca dos carubes de pausa Não é fenda do biquíni, é que é a fenda da sunga Onde escapa o cabeçote da dor Quero hambúrguer de siri, só que introduzido Na minha bunda, na minha bunda, na minha bunda Eu sou tipo Mr. Crap, só que fazendo boquetes Em troca de cash, porque eu sou uma puta Em alto mar, Miss do Silvão Amar É melhor que se lembrar que essa é a fenda da sunga Com bacana, bacana, loa, molusco na minha cama Quatro dentais do maluco que trata bem uma dama Mamando uma estrela, cada ponto é uma pica Ela rap, eu tô minha teta, eu engoli a água viva Sem essa de fininho, ele sabe o que é bom Me jogou na cama e me enviou o plantão E a pete gostosão, eu curto é no cu Quem apagou a luz, a fanosferato Very sexy, ela gosta maromba Vai direto, leva a tomba, sai devido, dá minha rola Homem, sereia, cê não me escapa Sempre tem viaga no bolso, me dá uma bomba Mexe, leãozinho, cê tá fudido Meto com gosto, vem no teu fininho Bob e Patrick, vamos num piquenique Pra tacar a pica dos melhor da rique Na perna da sunga, piraia não cola, sai só, mega bunda Sou pete gostoso, raça, roxo de suga Linguado na água, linguada na bunda Filha da puta, cê é a fenda da sunga Piraia não cola, sai só, mega bunda Sou pete gostoso, raça, roxo de sunga Linguado na água, linguada na bunda Filha da puta, cê é a fenda da sunga É a fenda da sunga Senhora puf, me dá cadeira Que eu quero e não beco transar com o Larry Lá costa maromba, me arroba inteira Assim que eu gosto, não acuro besteira Eu pulo teu pau, vai ser sessão de espéria Linguado no amor, o risco chega num boquete Por que tu acha que ele toca clarinete? Por que tu acha que ele toca clarinete? Jeroque é viador, Jeroque é viador Pobre esponja de porra, pobre esponja de porra Se esse riqueijo me ajuda, que eu te pago um bocadô É melhor que dinheiro É meu cu bem aberto Tchau Tchau Tchau